Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias Netflix do dia 15 de dezembro. E antes que eu tragar para vocês as estréias Netflix do dia, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão me ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que os lançamentos do dia são baseados na lista que foi divulgada pela Netflix. Então, é possível que haja algumas alterações no decorrer do mês. No dia 15 de dezembro vai chegar no catálogo da Netflix a terceira temporada da série Lucifer. Agora na terceira temporada, depois que Lucifer acorda confuso no meio do deserto com suas asas de volta, ele recruta a ajuda de Chloe para ajudar a descobrir o que aconteceu com ele e porquê. Ao fazer uma pesquisa, eles se deparam com uma cena de crime que pode estar ligada ao sequestro de Lucifer. Quando o departamento de polícia de Lancaster se envolve no caso, o tenente Marcus Pierce não deixa uma grande impressão em todos devido ao seu comportamento severo. A investigação vai de mal a pior quando o Lucifer se vê em outra situação comprometedora e algo ainda mais sombrio é revelado. E terracos alienígenas, essas são as estrelas Netflix do dia. Comentem aqui quais são os títulos que vocês mais gostaram. E não se esqueçam também de conferir os vídeos com todos os lançamentos do mês de dezembro no catálogo da Netflix. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.